Vamos fazer um empadão de palmito sensacional. Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer um empadão com recheio de palmito e outros vegetais mas eu já quero te dizer que você pode salvar essa receita aqui e usar essa massa com qualquer outro recheio que fica maravilhoso. Essa minha massa aqui é super especial, ela não fica gordurosa, não fica aquela massa esfarelenta, sabe? A Andinha sabe, né? Aquelas massas que quando você corta assim ela desmancha. É tipo a empadinha normal, a massa podre que chama, né? Não fica, gente, é isso que eu amo nessa massa porque a massa fica com o sabor, mas a textura é completamente diferente porque ela não esfarela. Ela fica mais estruturadinha, mas quando você morde, dá aquela derretidinha, né? Então, é isso que eu ia falar, e ela não fica seca assim, né? Por exemplo, nossa bordinha que fica aquele pedaço maior de massa, nossa, gente, eu amo essa massa. É a parte mais gostosa. É muito gostosa, mas eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Então já salva. Deixa o barco aí pra gente, por favor, senão vocês esquecem, tá? Isso. E se inscreve no canal, né, Wesley? E manda essa receita pros amigos, afinal de contas, receita boa tem que ser compartilhada e eu tenho certeza que depois de provar e fazer essa massa aqui, você não vai querer outra, né, Andinho? Com certeza. E fala, você falou, já salva essa receita, desculpa. Não, era isso, salva porque essa receita aqui é infalível e ela é muito versátil. Hoje, vamos fazer de palmito, né? Isso, é uma sugestão de recheio, né? Mas você pode fazer de... Nossa, gente, tem tantas possibilidades. E tem várias aqui, inclusive. Aqui no canal tem várias, dá pra fazer de frango, dá pra fazer de espinafre, dá pra fazer de carne. Ó, eu não vou nem falar nada, mas vou deixar a playlist pra vocês aqui. Vai tá aqui, uma vez eu fiz uma de brócoli com bacon, você lembra? Sabor diferente, mas que fica maravilhoso. Ó, várias dicas nesse vídeo, agora bora pra receita, né? Bora. Vamos começar preparando a nossa massa, porque ela vai precisar descansar um pouquinho. Então, aqui no meu recipiente, eu já coloquei 3 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar aqui 1 colher de chá de sal. E 150 gramas de manteiga gelada, que eu deixei cortada em cubos, pra facilitar na hora de misturar. E agora, com as mãos mesmo, eu vou misturando essa farinha de trigo com a manteiga. Até desmanchar a maior parte da manteiga, e a farinha fica tipo uma areia úmida. Agora, vou acrescentar aqui um ovo levemente batido. Dá uma batidinha nele com o garfo, aí coloca na massa e mistura de novo. Já vai com a mão mesmo, gente, porque a melhor maneira de fazer é misturando com a mão. E agora, pulo do gato da minha massa. Vamos acrescentar iogurte natural, até que tudo se aglutine, até a massa formar uma bolinha. Então, você vai colocar o iogurte aos poucos. Geralmente, eu uso um pouco mais da metade de um copinho de 170 gramas. Mas o ideal é você ir adicionando aos poucos, e mexendo a cada adição, até a massa se aglutinar, até ela formar uma bolinha. Cuidado pra não colocar iogurte demais, senão a massa vai ficar mole, vai ficar ruim de trabalhar. Mas quando chegar nesse ponto aí do vídeo, tá vendo que eu aperto ela? Ela tá macia ao toque, mas tá firme e tá boa de trabalhar. Vou envolver em um saco plástico, e vou levar pra geladeira. Vou deixar descansando por pelo menos 30 minutos. Esse tempo, eu vou aproveitar pra fazer o nosso recheio. Então, aqui na minha panela, eu coloco um fio de azeite, pra refogar. Uma cebola picada. Uma cenoura pequena, picada também. Meio pimentão. Quem não gosta de pimentão, é só não colocar. Quatro dentes de alho. E um tomate picado sem semente. Já vou dar uma temperadinha com sal. Pimenta. Tô usando pimenta calabresa. Quem não gostar, não põe a pimenta. E uma pitada de páprica, que super funciona com legumes. Refoga até que tudo isso fique macio e levemente dourado. Agora já vamos adicionar um pote de palmito. Uma xícara de ervilha. E mais ou menos 10 azeitonas cortadas em rodelas. Pode ajustar o sal e a pimenta, se precisar. Refoga mais um minutinho. E agora eu já vou colocar meio copo de requeijão. Um quarto de xícara de leite. E 100 gramas de mussarela. Agora dá uma boa misturada até derreter o queijo. E até que todos os ingredientes se incorporem. E formem um recheio bem cremoso e molhadinho. O leite eu acabei colocando meia xícara ao invés de um quarto. Porque eu errei a xícara, gente. Acontece em todo lugar. Só que aí pra resolver, eu deixei o molho ferver um pouquinho. Pra dar uma reduzida. Então se vocês verem aí no vídeo que o meu recheio parece muito líquido. É porque eu coloquei leite a mais do que deveria. Se você cometeu esse erro, faz que nem eu. Deixa eu reduzir um pouquinho pra ele recuperar a cremosidade. E não ficar muito líquido. E tá pronto o recheio. Agora a gente deixa ele esfriar completamente. Não coloca o recheio quente na massa. Porque isso vai atrapalhar o cozimento dela. Então faz o recheio, deixa ele quietinho lá. Até esfriar. E aí sim, depois desse tempo, vamos pra montagem. Eu vou pegar aqui a minha massa. Que já descansou ali na geladeira. Dou uma polvilhada na minha bancada com farinha de trigo. E vou cortar mais ou menos um quarto da minha massa. Esse pedaço menor a gente vai usar pra fazer as tirinhas em cima. O restante eu vou abrir em um círculo do tamanho da minha forma. Tô usando um rolo pra abrir. Se você não tiver, pode usar uma garrafa. Ou você pode até ir apertando com as mãos, que também dá certo. Massa aberta, vou dobrar em quatro e transferir pra forma. Essa forma que eu tô usando tem 24 centímetros de diâmetro. E não precisa untar. Essa massa é amanteigada, ela não gruda. Vai dando uma ajeitadinha nos fundos. Levanta a lateral. Dá uma apertadinha pra ela ficar grudadinha aqui na lateral da forma. Já vou aproveitar também e abrir aquela parte menor da massa. Essa aqui eu abro como um retângulo. E eu vou fazer dez tirinhas com ela. Pega uma faca e vai cortando mais retinho que você conseguir. Reserva as tirinhas. E agora eu vou colocar todo o nosso recheio. Lembrando, o recheio tem que tá frio nessa hora. Dá uma espalhadinha. Por cima eu vou colocar mais um pouquinho de mussarela. Afinal de contas, queijo nunca é demais. Coloco metade das tirinhas por cima, numa direção. E agora eu vou alternando pra fazer esse xadrez cruzado bem bonito. Aqui não tem melhor maneira de explicar do que mostrar pra vocês aí no vídeo. A gente vai alternando cada tirinha que levanta. Coloca no outro sentido. Dobra. E puxa as outras. Acho que deu pra entender vendo aí, né? Fez isso. Agora a gente vai pincelar tudo com uma gema levemente batida. Essa gema é o que vai deixar a torta bem douradinha por cima. E agora leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Por mais ou menos 30 minutos. Ou até que você perceba que a massa deu uma secadinha. Depois desse tempo, se ela ainda não tiver dourada, pode aumentar o fogo pra uns 230, 250 graus. E aí você vai olhando de 5 em 5 minutos até que ela fique bem douradinha por cima. E aí sim, depois que ela tiver dourada, bem bonita e a massa bem cozidinha, tá pronta a nossa torta. Antes de cortar, eu gosto de deixar descansando uns 10 minutinhos pro recheio dar uma assentada e pra você conseguir tirar uma fatia bem bonita. Mas aí sim é só desenformar. Ou não desenforma também, serve na forma que vai ficar bonita de qualquer jeito. E cortar uma fatia pra servir. Se você chegou até o final desse vídeo, dá um oi pra gente aqui nos comentários. Deixa também a tag do dia, que o Andinho pensa com muito carinho. Qual é a tag pra essa receita? Palma e torta. Palma e torta. Comenta aqui pra gente. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa torta, gente. Fala. Você ama, né? Sua preferida. Um beijo, gente. Tchau.